Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria me desculpar aqui porque eu estava no fundo do plenário e não consegui atender a tempo o seu chamado, mas agradecer. Bom, eu queria dizer, Sr. Presidente, que esse projeto é muito importante. É um projeto que alia duas questões fundamentais. Primeiro, ele expande a utilização de energia limpa e renovável. Ele expande a energia fotovoltaica, que é muito importante para limpar cada vez mais a nossa matriz energética. Em segundo lugar, ele permite que as pessoas de baixa renda possam ter acesso a essa energia, possam ter acesso a energia fotovoltaica. E em terceiro lugar, ele também reduz a necessidade de subsídios da CDE, a Contribuição de Desenvolvimento Energético, que é um dos fatores que mais pesa hoje na conta de luz de todo o povo brasileiro. Então, é um projeto que tem essa grande capacidade. Eu queria parabenizar aqui o deputado Pedro Kizai, que teve essa condição de atender aqueles que são beneficiários da tarifa social de energia elétrica, uma tarifa que nós criamos em 2010, projeto do qual eu fui relator aqui nessa casa, que beneficia 14 milhões de famílias hoje no Brasil, que logicamente tem condição de beneficiar ainda mais. Nós temos a condição agora de atender essas famílias, através desse projeto que estamos votando, com energia limpa, garantindo que essas famílias possam reduzir ainda mais os seus gastos com energia elétrica. E isso é fundamental no Brasil de hoje. Vamos fazer com que o povo brasileiro tenha uma energia mais barata. E aquelas famílias que pagam a conta de luz, que não são beneficiadas pela tarifa social e pagam embutido na conta de luz, a CDE, vão ter também uma redução na sua conta de energia. Então, é uma montagem muito boa. Nós já tínhamos aprovado aqui que a eficiência energética poderia ser destinada para esse fim a conta da eficiência energética. E agora, somando com esse recurso da CDE, investimento em energia limpa, nós vamos melhorar o meio ambiente brasileiro e garantir mais economia para todos os consumidores. Muito obrigado. Parabéns, deputado Pedro Kizai. Vamos votar favoravelmente a esse projeto. Declaro encerrada a discussão. O projeto foi emendado para oferecer e parecer as emendas de plenário pelas comissões de meio ambiente e desenvolvimento sustentado e de minas e energia de finanças e tributação e de constituição e justiça da cidadania. Concedo a palavra ao deputado Duarte Júnior.